Olá pessoal, aqui é o Jesner mostrar pra vocês agora esse Fiat Uno Mille Way Fire Celebration Ano 2011, uma raridade, o carro é segunda dona, tá com apenas 98.000 km 4 portas, rodinhas de liga leve, originais da época Ó, Economy, uma versãozinha Way Esse vem limpador de embaçador traseiro Ele vem, esse grafismo é escrito Way na lateral Diferença também, ó, no acabamento aqui em volta dos paradamas O carrinho tá muito conservado Carro bem cuidado, mecânica redondinha O motorzinho tá ligado aí, ó O funcionamento dele é muito redondinho, motor Fire 1.0 Flex Parte interna, ó, esse carro não foi feito nenhum tratamento Nenhuma limpeza ainda, acabou de chegar Já tô anunciando que ele tá bem conservado mesmo Não foi feito lavar, higienização, porque o carro já veio bem cuidadinho Apenas 98.000 km E tem aquele Economy ali que você pode seguir ele pra economizar mais conforme o ponteirinho Só um zoom aí abaixo o zoom agora Não tem desgaste nos bancos O carro é 2011 Uma quilometragem muito baixa pelo ano Por ser um carro bem econômico, né Parte interna é toda originalzinha Tudo bem conservado Ele tem vidros elétricos Travas elétricas Alarme na chave original Ó Alarminho na chave original Fecha no controle Vou abrir o porta-malas aqui Todo seladinho De frente e traseira Carro de procedência Documentação 2023 Já toda paga IPVA paga integral Já está licenciado O carro é inteiro Muito bem conservado, tá Interessou no Fiat Uno Way 2011 Raridade Vem pra cá É Jesner Motors É qualidade e confiança Em carros e motos Vem pra cá Temos variedades de motos e carros pra você Pegamos só moto Maior ou menor valor na troca Ou carro também Jesner Motors Estamos em Santa Bárbara do Oeste Interior de São Paulo Vem pra cá 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 Bah HIM Vem pra cá Vem pra cá